Décadas atrás, ele liderou um movimento que derrubou um dos regimes mais cruéis da América Latina. Hoje é visto como um governante autoritário, que abandonou os ideais revolucionários e está cada vez mais parecido com o ditador que ajudou a depor. Daniel Ortega está há mais de 16 anos consecutivos no poder na Nicarágua. E ele é o líder mais antigo das Américas. Neste vídeo, eu vou explicar como um ex-guerrilheiro de esquerda transformou a Nicarágua no que muitos consideram uma ditadura. Um tema que ainda divide fortemente a esquerda latino-americana. Bom, para entender a situação atual da Nicarágua, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Se hoje Ortega é visto por muitos como um autocrata, não foi sempre assim. Na verdade, ele já esteve do lado da democracia. Ortega ainda era adolescente quando entrou para a Frente Sandinista de Libertação Nacional, a FSLN. O grupo de esquerda lutou contra a ditadura de Anastácio Somoça, a família que governou a Nicarágua com mão de ferro por mais de quatro décadas. Ortega tinha vinte e poucos anos quando assaltou um banco em Managua para arrecadar fundos para a causa sandinista. Ele foi preso e torturado durante sete anos na prisão. Em 1979, a Revolução Sandinista conseguiu derrubar o regime da família Somoça, um governo marcado por abusos de direitos humanos, corrupção e pobreza. Ortega, com apenas trinta e quatro anos, era o líder do movimento. Ele primeiro fez parte de um governo provisório de transição, composto apenas por sandinistas. Esse monopólio irritou grupos independentes de centro e de direita que bocataram as eleições seguintes, em 1984. Ortega venceu o pleito e se tornou presidente da Nicarágua pela primeira vez. Apesar das queixas da oposição, a eleição foi considerada livre e justa pela maior parte da comunidade internacional, mas não pelos Estados Unidos. Foi aí que o governo do então presidente Ronald Reagan intensificou o apoio a grupos armados contrários aos sandinistas, os chamados Contras. Isso mergulhou a Nicarágua num conflito armado por quase toda a década. Dezenas de milhares de nicaragüenses morreram na Guerra dos Contras. Pois bem, os sandinistas ficaram no poder por 11 anos, até 1990, quando Ortega perdeu a eleição para a liberal Violeta Chamorro. O governo dela foi marcado pela pacificação dos grupos armados. Ortega teria ficado obcecado em retornar ao poder. Ele tentou mais duas vezes e também perdeu para os liberais. Foi então que Ortega costurou uma série de acordos com o então presidente, o liberal Arnoldo Aleman. Uma verdadeira manobra para retornar à presidência. Esses acordos incluíram uma lei que reduziu o percentual mínimo de votos para a eleição de um candidato. Além disso, Ortega apostou também numa mudança de imagem durante a campanha. Abandonou a farda de guerrilheiro e o ateísmo comunista. Adotou um discurso conciliador e se aproximou da Igreja Católica. Isso na tentativa de conquistar a população conservadora e religiosa. E toda essa manobra funcionou. Ortega foi eleito e voltou ao poder em 2007. Era a época de onda vermelha na América Latina. Vários líderes de esquerda desapontavam. Do Brasil, Argentina, Bolívia, Equador e outros países. Mas na Nicarágua, o pacto firmado com os liberais provocou uma racha entre os sandinistas. E antigos aliados do movimento que lutou contra a ditadura começaram a se afastar de Ortega. Foi aí que começou o desmonte da democracia. Corroendo por dentro, o presidente passou por em prática uma série de reformas que concentraram o poder em suas mãos e permitiram a permanência dele no cargo até hoje. Uma das primeiras mudanças foi garantir a possibilidade de reeleição. Isso aconteceu com a ajuda de juízes da Suprema Corte nomeados por ele. A medida foi bastante criticada na época. Depois de reeleito, Ortega promoveu uma reforma constitucional para permitir a reeleição por tempo indeterminado. Ele também fez mudanças que permitiram que seu governo assumisse a justiça eleitoral do país, além de ampliar o controle do executivo sobre a polícia e o exército. Em 2018, a insatisfação popular com o governo levou a uma série de protestos que instaurou uma crise política e social na Nicarágua. Os protestos foram reprimidos com extrema violência e o governo intensificou a perseguição a opositores. Milhares de nicaragüenses foram obrigados a deixar o país. Ao longo desses 16 anos no poder, Ortega aprovou leis que proíbem críticas ao governo, silenciando assim a imprensa e a oposição. Além disso, prendeu vários opositores, entre eles antigos aliados sandinistas. Também retirou a nacionalidade e confiscou bens de críticos. Fechou universidades, ONGs e canais de imprensa. Em 2021, Ortega foi reeleito para um quinto mandato, o quarto consecutivo e o segundo com a esposa como vice. O pleito foi criticado pela comunidade internacional. Os principais adversários de Ortega estavam na prisão ou no exílio e, assim, foram impedidos de concorrer. Não à toa, muitos consideram Ortega um ditador. Em um relatório recente, a ONU denunciou crimes contra a humanidade na Nicarágua. O ator do documento chegou a comparar ações do governo com as da Alemanha, de Hitler. Os Estados Unidos já impuseram várias sanções à Nicarágua e a membros do governo. Ortega é proibido de entrar em território americano. A União Europeia também impôs sanções. O chefe da diplomacia europeia já disse que o bloco considera a Nicarágua, abre aspas, uma ditadura pura e dura, fecha aspas. Até mesmo o Papa Francisco classificou Ortega como ditador. Articulistas da DW também consideram isso. Por outro lado, na América Latina é um pouco diferente. O tema ainda divide a esquerda. As principais críticas vieram somente nesse ano, depois que Ortega retirou a cidadania nicaragüense de opositores. Na época, o presidente do Chile, Gabriel Boric, disse que a Nicarágua se tornou uma ditadura autoritária. Foi o primeiro governo de esquerda da América Latina a condenar abertamente Ortega. Já a Argentina, a Colômbia e o México excitaram alguns dias para oferecer solidariedade, asilo e até nacionalidade aos dissidentes. Mas nenhum desses governos criticou duramente o presidente. Dentro da esquerda latino-americana, os mais radicais preferem fechar os olhos, já que criticar os desmandos de Ortega poderia ser interpretado como um alinhamento com os Estados Unidos. Um país que, como eu disse lá no começo do vídeo, tem um longo histórico de interferência na região. Mas a postura de Boric colocou os outros líderes de esquerda numa posição difícil. O próprio governo Lula cambaleou. Após a eleição no ano passado, o petista chegou a comparar Ortega com a ex-líder alemã, Angela Merkel, e disse que não podia julgar o que acontecia na Nicarágua. Mais tarde, o governo Lula evitou assinar uma declaração conjunta de um bloco de 55 países, criticando o regime de Ortega. E também se manteve em silêncio sobre a retirada da cidadania dos opositores. Foi somente depois de ser criticado que o governo apresentou na ONU uma carta, ainda que entombrando, abre aspas, mostrando preocupação, fecha aspas, com a situação na Nicarágua. Mas o documento não menciona Ortega. A Deutsche Welle é a rede internacional de notícias da Alemanha. Para mais vídeos como este, inscreva-se no nosso canal no YouTube.